Meus e guerreiros, esse aí é os vídeos, as verdades que a mídia brasileira não mostra. Aqui você vê a verdade. Bora pro vídeo. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os miliciantes matam tanta gente nas favelas. E não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tantos escândalos em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai correr muito inocente. É pessoal, a gente não pode falar muito. Já sabem né pessoal, os espertos sabem o próximo passo. Curte, comente e compartilhe. Não se esqueça, somos a resistência. Mas o da-feira... Não é à toa que acontece. Não se esqueça,りam.